Fala pessoal, tudo bom? Hoje a leitura é a seguinte, a gente vai ver por que que você atrai as pessoas. Como se atrai as pessoas? Por que que elas são tão atraídas por você? Quem que você também, vamos ver se cai, quem que você atrai para o seu convívio social e coisa assim, quem fica te olhando, quem se aproxima de você, a gente vai dar uma olhadinha no que está acontecendo também na sua energia e coisa assim. Olha, nós temos a pilha 1, você pode ir pela carinha da carta, pelo número, tanto faz, que você pode ir com a pedra que você se identificar, qualquer coisa, né? Temos a pilha 1, ali tem uma carta do número 8, com oráculo da Nicoleta Shecoli e a pedra quartzo rosa. Temos a carta de número 2 com o número 1, legal, né? Carta de número 2 com o número 1, mas isso foi sorteado, caiu nessa ordem, com a amazonita. E temos a pilha de número 3 com o número 2 e a florzinha rosa, ok? Quartzo rosa, amazonita, florzinha rosa. Concentra-se um bocadinho e vamos começar. Já vou pegar aqui. Alguns vieram, vários, outros vieram só. Eu peguei o que caiu, tá? Ó, esse aqui, por exemplo, vieram dois. Vamos lá. Ok. Esse primeiro vieram duas. Que bonitinho. Eu gosto das cartinhas. Por que você atrai tanto as pessoas? Quem você chama pro seu lado, né? Vamos dar uma olhada. Vamos desvendar isso um bocadinho sobre você. Você atrai tantas pessoas. O que que está acontecendo? Por que você atrai tantas pessoas, galera da pilhão? Ah, o sol, né, filha? O sol! E aí, vou pegar essas duas aqui que caíram também. Vou botar no meio. É, a vida é assim. Bora, vamos lá. Por que você atrai as pessoas? Por que você atrai as pessoas? Que isso? É. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aqui a galera da pilha Atra as pessoas Opa, eu peguei totalmente o contrário Por que que a galera da pilha Atra as pessoas Que tipo de pessoa que eles atraem Por que Por que Ok Minhas rainhas de copas É É isso Duas vezes Vou deixar aqui Gosto quando se repete Vamos lá Tá Rainhas de copas aqui E Ô minha gente Vamos lá, já falo Ó Vou botar aqui Vamos começar a leitura Gostei até Ficou bonita A mesa É o seguinte Gente Você é luz É o sol Não tem o que fazer É luz É luz É raio Estrela É luar É tudo A sua vibração É muito alta Ela é muito alta Aqui eu senti meio que como sol mesmo Por que Você é diferente das outras pessoas Aqui você pode ser nitidamente Cara Tipo Sei lá Um anjo Tendo uma experiência na terra Coisa assim Ou algo desse tipo Você vibra mais alto que as pessoas Você Não é muita coisa que te abate Sabe Você tem muito humor O humor Ele ajuda você Como é que fala Aguentar Cara Aguentar Tempos difíceis Quando você está Sei lá Vamos supor Às vezes você leva um tombo da vida Um tombo real mesmo E aí você levanta rindo Entende Não é qualquer coisa que te machuca Você usa muito disso Para te ajudar Então a sua energia está sempre alta Você está sempre vibrando feliz Você não vê a vida com tristeza Isso é muito legal Porque assim Aqui você Para mim Na minha cabeça Você ajuda a levantar muitas pessoas Aí vem aquela música É Vem aquela música É um reggaeton Que tu me derrastes caer Peraí Me levantou Que é o que? Você me deixou cair Mas ela me levantou Mas é claro que fala sobre um triângulo Né Amoroso lá Tipo sobre uma ex Né De dor de cotovelo O cara estava e falou Ah Você me deixou cair Mas essa aqui me levantou Então eu estou seguindo Mas é mais ou menos isso Você levanta as pessoas Levanta o astral E assim Pode parecer anjo mesmo Anjo podem te ajudar Porque Essa moça aqui Parece muito Né Você tem asas assim E tal O que que acontece? Você pode ser tocado pelos anjos E tal A forma com que você comunica O mais importante É o jeito que você fala Aqui O jeito que você se expressa O que você fala É o que move as pessoas É uma das coisas mais importantes Então olha só Porque o que está coroando aqui A sua leitura É o sol E a comunicação O jeito que você comunica Com as pessoas Atraem muito elas Né E você tem um néctar mesmo Caiu em pé Você tem um néctar Então você chama Muita atenção Tipo Pode ser que Muitos de vocês Tenham coisas de Signo de fogo no mapa Né Leão Sagittário Ares Alguma coisa assim Pode estar preenchido No mapa Né Coisa nesse sentido Só que você também Veio como Muita coisa de copas Porque você veio Como uma rainha de copas Você ao mesmo tempo Que é compaixão Aqui você é água e fogo Né Pra mim Água e fogo Ao mesmo tempo Que você é compaixão Você também tem motivação Você tem energia Pra fazer as coisas E etc Então é algo equilibrado É um coração Só que né Também com ação E movimento Então é o yin yang Você é uma pessoa Acho que equilibrada aqui A sua energia Vibra mais alto Então as pessoas Às vezes ficam muito intrigadas Ela não sabe o que é Então quer saber Sobre a sua vida Tá vendo assim É como assim É como se você fosse você E as outras pessoas Fossem básica Entende Eu não sei explicar As outras pessoas São básicas E querem saber a sua vida É como se você fosse Um banquete E as outras pessoas São sei lá Uma bolacha Água e sal Né Biscoito Água e sal E coisas assim E é isso Aí elas ficam curiosas Querem saber Querem se aproximar Gostam do que você fala O que você fala É muito motivacional Vocês podem ser Alguma forma de coach Alguma coisa assim Porque você quer levantar Outras pessoas Você não quer derrotá-las Sabe Você não quer Tipo assim Sabe Pessoa já tá no chão Você vai lá e pisa nelas Não senhora Aqui você vai lá Minha filha levanta Se eu sou o sol Você também pode ser o sol Sabe Não é uma concorrência Vamos embora Vamos nós e tal Você é muito independente Você se vira sozinha É isso que eu tô falando As pessoas veem em você Alguma espécie de completude Que você tem dentro de você mesma É como se você fosse inteira Você é um ser humano inteiro Você é você E aí as pessoas querem se aproximar E querem entender Tá como que eu faço pra eu ser eu também Como que eu faço pra É como se você aqui Aceitasse a sua esquisitice Você aceitasse quem você é Você entendesse como uma pessoa Sei lá cara Especial Eu vou lá e vou brilhar Eu vou chegar Vou brilhar Vou fazer e pronto Entende É mais ou menos isso Além disso você é muito sensual É irresistível Né Carta do diabo aqui Fala sobre esse Uma espécie de tesão Enrostiro que as pessoas Tem pra você também As pessoas te veem como Essa carta aqui Fala sobre compaixão Né E dois de copas também As pessoas veem você Como alma gêmea dela Como se fosse um espelho Né Você mostra o espelho Sei lá De tudo que elas poderiam ser Elas querem ser você Assim E aí elas se aproximam E tal Aqui eu acredito Que você faça o que Né Que eu falei Que você levante as pessoas Você levanta mesmo Você faz as pessoas Entender a pérola Que elas são dentro Você faz as pessoas Perderem a timidez Você faz a pessoa Entender o potencial Delas Pra se tornar alguém Pra se tornar um mestre Alguma coisa assim A carta da ostra Fala disso Fala sobre timidez Você se trancar E dentro tem uma pérola Você fala assim Filha Presta atenção Aqui filha Pérola Pérola Você é uma pérola Por que você tá Você tá agindo Igual uma pedra Por que você tá agindo Como alguém que não tem valor Você precisa se dar o valor Por quê? Porque você faz isso Como você faz isso Você serve de exemplo Para as outras pessoas E elas querem ser assim também Elas querem vibrar E para dar um alto Coisa assim Então Pra essa pilha aqui Você precisa de muita proteção Porque você atrai Muita, muita gente Provavelmente pode ser Seu papel na vida Levantar as pessoas Mostrar pras pessoas Que elas são uma gema Gema Porque você é uma gema Você entende seu poder Entende? Você sabe quem você é E você pode ser Muito engraçada também Aqui é personalidade chiclete Não dá Te conheceu Esquece Não tem ninguém Outra pessoa Igual a você Não tem E incomoda Muitas pessoas também É que as pessoas Elas tem esse vínculo Com você de alma gêmea Elas acham que você Nossa caramba Tudo pra mim Blá, blá, blá Só que você É mais loba solitária Por quê? Você quer encontrar pessoas Que elas se equivalam Né? Equivalham Que elas se equivalam Ao seu nível energético Né? Uma pessoa que vibre Tão forte Tão alto quanto você Então você Não faz muita É... Como é que fala? Você não faz 100% de amizade Sempre Você pega E você sai Aqui vem a carta da máscara O que significa máscara? Eu acho que você Às vezes Não é que usa máscara Você é você mesmo O tempo todo Porque você é o sol Não tem como esconder Nada do sol Mas você é... Sabe uma pessoa que é... Como é que eu posso falar? É uma pessoa que é diplomática Você é diplomática Dependendo de N situações Dependendo de cada situação Você age de uma forma E muitas pessoas Podem confundir Caramba Achei que ela era Nossa super minha amiga Unicarne E blá 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 E às vezes não é Então eu acho que aqui Você também pode ser Um pouco mal compreendida Pelas pessoas Porque elas querem Estar muito grudada em você E você é solitária Né? Aqui tá falando isso O lobo solitário Que assim Você se aproxima mais Da sua família Quem você julga Família Aqui você tem um dedinho Seletivo Você escolhe Mas você não deixa De ser empática Você não deixa De ser coração puro Rainha de copas aqui Né? Veio rainha de copas aqui Né? Veio três cartas Falando sobre O seu coração puro Sobre a sua Né? Bondade Mas você não se abre Pra todo mundo E as pessoas Devem confundir E ficarem irritadas Com isso, né? Mas é isso Você desperta O potencial mágico Das pessoas Você vibra muito alto Forma com que você Comunica Chama muita atenção Chama muitas pessoas A forma com que você É você E você não se arrepende Disso em nenhum momento Da vida Você inteira com você Isso atrai muitas pessoas Entendeu? Elas querem ser assim também E elas querem Trabalhar com você Entendeu? Elas querem construir Um futuro com você Trabalhar com você Elas querem estar É tipo Elas querem estar Bastante tempo Na sua vida Elas querem fazer Alguma coisa com você Você parece ser Um ótimo par Entende? Caiu vários Dois 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 Aqui Você parece ser Um ótimo par Você parece ser Uma ótima pessoa Pra tudo Pra fazer o que elas quiserem Pode ser trabalho Pode ser amor Pode ser amigo As pessoas querem muito Trabalhar com você Se aproximar de você Coisa assim Por causa da sua empatia E você é um mestre Mas vamos lá Galera Vou continuar Então Espero que vocês tenham gostado Eu amei essa pilha Meu Deus Vibração muito alta Empolgadíssimas Amei E aí você levanta As outras pessoas Isso que é o mais lindo Não tem competição Pra você Posso supor Você tá numa prova No colégio Você é daquele tipo De pessoa Que ou iria ensinar Uma pessoa Tipo assim Olha eu vou estudar Com você antes Blá 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 E a pessoa tira nota Mais alta que você E você Cara tudo bem Somos duas pessoas Diferentes Tudo bem Ela escreveu algo Que eu não escreveria O jeito que ela escreveu Foi melhor do que o meu E aí você aceitaria Essas coisas Tudo bem Outra pessoa ser melhor Sabe tipo Cara sei lá Um tutor mesmo Um professor Alguma coisa Que faça isso Entendeu Olha eu vou lá Eu vou te ensinar Todo o beabá E não tem problema Se você Brilhar também Sabe Vamos brilhar todo mundo Vamos ser todo mundo Sabe estrela E coisa assim Muito bonito Então beijinho Pra pilha 1 Vou pra pilha 2 Vamos pra galera Da pilha 2 agora Que escolheu Essa carta aqui Bem delicadinha Com Uma amazonita Muito bonito Eu não lembro direito O que é amazonita Tô me falando Na minha cabeça Pra você procurar Procura por favor galera Quem tiver interesse Claro Do que é Mas vamos lá O que que faz Por que que as pessoas São atraídas pela pilha 2 Por que que várias pessoas São atraídas pela pilha 2 O que que tá acontecendo As pessoas se atraem Pela pilha 2 Por que que as pessoas Se atraem pela pilha 2 Aqui eu acho que isso é diferentona Tô tendo um descompassinho aqui Vamos ver Vamos ver É É É É Se aparece uma coisa Aí é outra Vamos ver Por que que as pessoas São atraídas pela pilha 2 São atraídas pela pilha 2 Aham É isso mesmo Eu acho que é bem isso mesmo E eu vou deixar E eu vou deixar esses dois aqui Que eram de Borondeck Vou deixar assim Menino ok Menino ok Menino ok Parece muito criminal As pessoas são atraídas pela pilha 2 O que que tá acontecendo As pessoas são muito atraídas pela pilha 2 São atraídas pela pilha 2 Por que Nossa Muito inteligente aqui Nossa Duas cartas disso Porque as pessoas são atraídas pela pilha 2 Por que Por que Aqui a paciência Isso aqui não vou pegar não Que resquício da pilha 1 Por que as pessoas são atraídas pela pilha 2 Ah Tá me vindo explicar o seguinte Como que funciona Eu gosto de tirar a carta assim Embaralhar e ela pular da minha mão Isso aqui é minha preferência Eu acho legal Acho que meus mentores trabalham comigo Quando eu faço isso Mais do que Eu escolher Eu gosto que eles Ah sei lá Se apresentam de alguma forma Façam a carta pular E como que você escolhe Ah Mas caiu 500 600 Blá 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 Cada um tem uma regra A minha cai Vamos supor Caiu um bolo assim Pá Eu vou pegar só essa última E vou puxar o resto Eu Lilia E as vezes escorrega na minha mão Não caiu Não pulou Eu pego de volta e baralho E falo Cara se tiver que cair Ela vai cair de novo Né As coisas não Como se não tivesse coincidências Entendeu Então é mais ou menos assim Que eu jogo Mas cada um faz de um jeito Então eu sigo muito a intuição Vamos lá Porque é assim Tirar a gente do tarot é assim Cada carta tem o significado Mas você pode Sei lá Seu olho as vezes Fixa num negócio Fala assim Cara fala sobre isso E aí vem um monte de história Dentro da sua cabeça Claro que é do seu passado E tal E aí você tem que falar É assim que funciona É intuição E saber É um estudo Mas também tem Essa parte da intuição Que a galera não explica muito Né Elas acham Ah mas nossa Você deixou um monte de carta Cair da sua mão Ué e daí Entendeu É a intuição É a intuição que você segue Então vamos lá Por que que a pilha 2 É diferente E não tem uma regra É só comunicação com seus mentores Né Ou com gente que já se foi também Vamos lá galerinha É o seguinte Aqui Você Essa carta da pilha 1 Fala sobre negação Tá Ou seja Você Acho que não deixa As pessoas Entrarem Você É bem diferente Aqui Você aparenta uma coisa E no fundo No fundo Você é outra Você pode aparentar Uma pessoa muito medrosa Sabe Você é uma pessoa Meio medrosa Você é uma pessoa frágil Coisa assim E no fundo No fundo Você é outra coisa Sabe Porque o que que acontece Você usa muito Da sua inteligência Olha só Knowledge Que é conhecimento E wisdom Você usa muito Da sua inteligência Do seu conhecimento Você sabe muita coisa Você é muito inteligente Então o que que acontece Aqui é igual o tesouro Né Ele não se mistura Com essa gentalha É mais ou menos Isso aqui Por exemplo A pilha 1 Eles pegam a galera Na mão E eles levantam Mas não é com todo mundo Que eles fazem Então eles tem que se proteger Um pouquinho Aqui você não pega Ninguém na mão Entendeu Você é muito inteligente Você só vai fazer Aquilo que condiz a você Você é uma espécie De xamã Aqui Você cura as pessoas De alguma forma E você atrai as pessoas Que você é uma incógnita Aqui vem a carta Do The Riddle Você é uma incógnita Você parece super frágil Você parece super bondosa Ninguém entende Como você é Porque você Você consegue De algum jeito Criar um tipo Um campo magnético Em volta de você Que proíba A leitura Das outras pessoas Elas não te entendem As pessoas não Conseguem Caramba Mas como é fulano As pessoas têm Muita curiosidade Como é fulano Como que fulano É tão zen Assim sabe Como que fulano É zen Como que fulano Sabe Tá bem na vida dela Mas tem poucos amigos O que tá acontecendo O que ela faz Aqui você tem Um coração puro A grande verdade é essa Você tem um coração puro E você é uma pessoa Verdadeira Você fala mesmo O que pensa E aí se incomoda As pessoas Que a maioria das pessoas Usam máscara Como assim Ela falou isso Que ela pensa E tal E você vai lá E fala Você é uma pessoa Que fala aquilo Que você pensa Você é uma pessoa Você por você E aí você demonstra Uma coisa Mas parece outra Parece que é frágil Mas assim Te cutucou Você vai lá E fala assim Não, não é isso Não é aquilo E blá 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 Você é muito inteligente Também Você é assim Criativa Você é uma pessoa Que executa as coisas E você derruba Tudo que tiver Na sua frente E realiza os seus desejos E as pessoas Não entendem isso Você é uma pessoa Que você É Tem muita garra Dentro de você E não é todo mundo Que vê As pessoas acham Que você Tipo assim Vive no tédio Por exemplo É difícil de te agradar É difícil de te agradar Então elas te veem Como solitária Difícil de agradar Pessoa que Tipo assim Você É isso cara Você é como se estivesse Numa redoma Você não deixa ninguém Entrar e coisa assim E é assim mesmo Por que? Você precisa proteger Porque na verdade Você tem um coração De ouro aqui E aí E as pessoas te veem Muito como inteligente Também Tipo assim Cara Flona é muito inteligente De onde que sai Essa pérola da boca Da boca dela O que que essa pessoa Tá fazendo e tal Nossa Tá sempre sozinha Nunca vi um amigo E aí você começa A aguçar A curiosidade das pessoas A respeito disso É como se as pessoas Te vissem na caixa Só que você não tá na caixa Você tá fora da caixa É muito esquisito aqui É esquisito É como se É isso Elas te veem Numa redoma Te veem ali E você tá sendo só você Você tá sendo você mesma Aí as pessoas Ah eu vou apresentar Fulano Vamos ver se ela faz um amigo E você não fala com ninguém Entendeu? Você é você Você fala com quem você quiser Você mistura Com seus próprios amigos E coisas assim Isso gera As pessoas que Estigadíssimas Porque imagina Você olha pra alguém E você fala assim Pô se fulano tá dentro do armário Vamos supor né Até você pode tá dentro do armário Também Usando essa metáfora aqui Pra É Pra gente homofetiva E coisas assim Mas de qualquer forma A galera tá te vendo lá Assim Nossa fulano tá sempre presa né Fulana Nossa Parece que escolhe as palavras Que fala Fulana parece que Pensa muito né Antes de fazer e tal Pode ser que ela tenha medo Das coisas e blá 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 É Tá sempre sozinha Nada agrada a ela O que que tá acontecendo Blá 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 E na verdade Você tá vivendo a sua vida Assim É Você é mal compreendida O tubarão fala sobre isso O tubarão ataca Só se for atacado E caiu essa carta aqui Então as pessoas não te entendem A gente vem muito como inteligente Só que ao mesmo tempo Muito isolada Uma pessoa que não deixa As pessoas entrarem Então você é uma incógnita O que mais atrai É a incógnita É cara Como ela consegue ser ela Na verdade dela né Aqui você segue a sua verdade Sabe Aqui você segue você mesmo E as pessoas não entendem Então você é uma pessoa Com muitas ambições Você tem muitos desejos Você é uma pessoa Que realiza os desejos Você vai lá e realiza Mas você é você Aqui você é mais pra solitária Tá Pessoa de poucos amigos Pessoa de poucas palavras Com quem você não gosta Entende Com as outras pessoas Que a gente tá perguntando Por que você atrai as pessoas Você atrai as pessoas Que você Quem é fulana Quem é essa de azul aí Que tá vindo aí Quem que é essa Que entendeu E aí O que que vai dar isso né Quem né Parece inteligente Parece Nossa olha só O que ela tá fazendo E aí você gera Muito interesse E fogo das pessoas Te conhecerem né Querer fazer amizade Coisas assim Mas Eu acho que é isso Aqui não tá falando O tipo de pessoa Que vai atrás de você Eu acho que é de maneira geral Porque você é misteriosa Inteligente e misteriosa Aí elas querem se aprofundar Você não deixa É só pra algumas pessoas Então elas acham que Ai você pensa demais Sabe Você é um crânio Caramba Fulana pensa demais Ela é muito inteligente Pensa demais Tá sempre sozinha O que que tá acontecendo né Deve ser difícil Ser tão inteligente assim né As pessoas te veem De alguma forma Com a superioridade também né Elas podem ver Uma espécie de fragilidade Tipo assim Imagina Ah uma pessoa Tá sempre sozinha Ela é frágil Ela tá isolada Não tem muitos amigos E blá 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 E dentro Você é uma máquina De poder Tipo cara Porque é assim Quanto mais conhecimento Quanto mais sabedoria Né With great power Comes great responsibilities Então é com grande poder Vem grandes responsabilidades Então tem muita responsabilidade Que você precisa arcar Pra seguir esses desejos Né Ambição e tal E as pessoas não compreendem direito Então aqui é mais ou menos isso É a sua Essa incógnita que você é Porque você não deixa Qualquer pessoa entrar Então elas acham Ai ela tem medo De se aproximar Tem medo de se soltar É Não gosta de nada É Pouca coisa que agrada Meu filho E com os seus Com os seus amigos Você tá lá bombando né Me lembra muito É Um meme Que é Fala assim Ah eu sozinho Aí tá um cara lá Como é que fala Um cara lá olhando pra todo mundo Julgando todo mundo na festa Né Olhando assim de cima e embaixo Eu com meus amigos Aí tá lá Se divertindo Fazendo uma zoeira Essa é você Então as pessoas querem Na verdade É se aproximar Ser seus amigos É Entender um pouco A sua inteligência Entender Caramba Como tem um crânio né Como Existe uma pessoa assim na vida E talvez não consigam né Fazer isso Talvez não Você não consegue Que você não libera pra geral não É isso que acontece aqui As pessoas ficam Meu Deus Porque Beleza galera Um grande beijo pra galera Da pilha 2 E vou pra pilha 3 Vamos pra galera Da pilha 3 Vou deixar a florzinha aqui Aqui parece uma pilha Bem pisciana Nem comecei a ler Mas parece muito Por essas duas cartas aqui Vamos lá Fora delicadeza né Vamos ver se é isso mesmo Por que que a pessoa Da pilha 3 Por que que a galera Da pilha 3 Atraem Que tipo de pessoa Que elas atraem Vou pegar mais um Ok Ok Vamos lá Eu não peguei The healer Que eu vi Aí vem gritando né Amo Agora os animais Só um segundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 aqui, todos que são trabalho. Trabalho, trabalho, criação, carta de liderança, carta de adaptabilidade. Isso tudo é o que você faz. Você atrai as pessoas pelo aquilo que você executa, pelo seu potencial criativo, pelo conteúdo que você cria. Onde você tá indo, sabe? Aqui, criatividade também. Essa carta do Firefly fala sobre isso. Fala sobre você ter um sparkle, né? Você tem uma luz, uma iluminação, uma ideia na cabeça e você vai e vai fazer. Então as pessoas te veem meio como um geninho, assim, sabe? Um geniozinho. Cara, onde que ela tá indo, o que que ela tá fazendo, sabe? Tudo que ela faz, faz sucesso. Por que que ela não conversa com a gente? Por que que ela não libera essas informações e coisas assim, entende? Aqui você tá na sua, fazendo as suas coisas. Eu vou executar, eu vou fazer. E nananá, blá 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 blá. Dentro de você, você vai realizar seus desejos, finalizar ciclo. Você tá muito focada, você é focada demais nas coisas, sabe? Em você e naquilo que você faz. Isso atrai muitas pessoas porque elas querem entender dentro de você, né? Elas querem saber o que que tem nesse oceano, né? Elas querem saber o que que tem em você e você não deixa claro. Aqui você é a luz, você esconde muito. E aí você pode partir o coração de muitas pessoas por causa disso. Ou muitas pessoas podem achar que, por exemplo, você trabalha demais pra maquiar um coração partido, né? Que você precisa curar ou algo assim. Mas por que que você atrai as pessoas? Você atrai as pessoas pelo aquilo que você executa. Pelo aquilo que você faz. Pelo seu tipo de trabalho. O seu trabalho, seu esforço duro, sabe? Coisas nesse sentido. E aí as pessoas ficam malucas querendo saber o que que você tá fazendo. Beleza, galera? Por enquanto eu escutei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha a ver com vocês. Depois vocês comentam. Mas assim, o seu... A sua força, seu foco, né? De se manter. Você não deixa muito se distrair. Você desliga a TV, sabe assim? Você vai lá e pá! Tô focada nisso. Muito... parece energia masculina aqui, né? Algumas de vocês têm bastante, talvez, energia masculina pra criar as coisas, né? E... Acho que é isso. Beleza, galera? Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. Vejo vocês. Tchau, tchau.